O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, Vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos são vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, Então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, Seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, Vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, E reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, Fica vagando em lugares desertos, À procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, Vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, Encontra a casa varrida e arrumada. Então, ele vai, Traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, nessa manhã de sexta-feira, Esse evangelho tão fecundo, Tão especial, que nos ensina Sobre a ação do mal, nós te pedimos, Jesus. Liberta-nos, pelo poder do teu nome, De toda a influência do mal, Direta ou indireta, do inimigo, Sobre os nossos olhos, Nossa compreensão, nossa carne, Nossas emoções, nossa família. Liberta-nos, Jesus, De todo o mal, de qualquer nome, Espécie ou poder, Pelo poder do teu nome, Jesus. Faz-nos livres Do mal que sugestiona, Que ameaça, que acorrenta, Que cega, Faz-nos enxergar a ação do mal. E derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Nos enchendo, Nos dando a graça de compreender com profundidade essa palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Os queridos irmãos e irmãs aqui presentes, Quem nos acompanha em casa, Você percebe que o Evangelho de hoje É uma catequese sobre a ação do mal, Sobre a presença dos demônios, Dos anjos decaídos, É uma verdade de fé. Quem não reconhece, Quem não reconhece a ação do mal, Quem não reconhece a ação do inimigo, Não pode se dizer cristão e nem católico. Você sabe que a revelação é gradativa, não é? O Antigo Testamento, de alguma forma, Preparou para o Novo. O Novo Testamento, em Jesus, É o auge da revelação divina. E no Antigo Testamento, Se falava como que as apalpa delas, Não com muita profundidade, Sobre a ação dos demônios, A ação dos anjos, Os demônios que são anjos, Que se rebelaram contra Deus. Mas no Novo Testamento, A gente vê Jesus ensinando Profundamente, diretamente, Sobre a existência do mal. No Novo Testamento, Aparecem 66 ou 67 vezes A palavra demônio, não é? Não é que a gente vai hiper exaltar A ação do mal, não é isso. Mas a gente tem que reconhecer, Faz parte da doutrina. Não é um mal-estar psíquico, Não é um nome medieval, não. É a presença do mal personificado, Que é Satanás. E que tem os seus anjos, não é? Então, em primeiro lugar, A gente precisa reconhecer. Tenho repetido que, Simplesmente fazer de conta Que o inimigo não existe, Não vai te proteger dele. Tem gente que, Ah, não existe, não acredito. Se não acreditar, não vai te proteger. Não é para ter medo, Mas é preciso reconhecer. E reconhecendo, Aprender com Jesus como ele age, Para sabendo como ele age, Nós podermos nos posicionar E agir com precisão, Guardando a nossa alma. Guardando os nossos afetos. Guardando as nossas emoções, Das investidas do inimigo. Que é real. Que está trabalhando no mundo. Que se alimenta das nossas feridas não curadas. O inimigo se alimenta Das feridas que nós não curamos. Isso tem um paralelo, Até mesmo com o nome aqui, Atribuído a Satanás no Evangelho. O que os contemporâneos de Jesus disseram? Que ele estava expulsando os demônios, Através do poder de Beuzebú. Quem era Beuzebú? Era uma divindade filisteia. Beuzebú, a tradução, Quer dizer o senhor das moscas. Eles acreditavam nessa divindade, Que no fundo, no fundo, Era um demônio, Como Jesus mesmo disse. Que ele era o deus da cura. O pseudo-deus. Esse Beuzebú. O senhor das moscas Era o deus da cura. Por quê? Porque eles acreditavam Que eram as moscas Que transmitiam as doenças. E tem, claro, Aplicabilidade prática. Isso a gente sabe que é por aí. Então, eles achavam que esse deus, Essa divindade, Por controlar as moscas, Trazia cura. Você vê, A ação desse deus, Desse pseudo-deus, Desse demônio, Revela como o inimigo age, Como uma mosca, Que sempre pousa Em um machucado aberto, Em uma ferida, Não é verdade? Num cadáver. O inimigo também se alimenta Das nossas feridas. Por isso que é importante A gente buscar Ser inteiro, íntegro. Por isso é importante A gente buscar cura Para a nossa história, Porque aquilo que você não cura Fica sempre como uma brecha aberta Dentro de você. Através da qual O inimigo vai poder agir. E tem gente que parece Que o inimigo dá corda, Vai soltando que nem uma pipa. Dando corda, Quando mais alta a pessoa vai, Sem curar a base, O alicerce, Quando a pessoa está lá em cima, Ele só empurra E a pessoa cai. Porque tem uma brecha aberta. Por isso que todos nós Não podemos nos achar Prontos demais, Curados demais, Bons demais, É sempre preciso ter um pouco De vigilância. Sobretudo diante Da ação do mal, Porque o inimigo, Ele, no ato de ser criado, Como acontece com os anjos, Santo Tomás de Aquino ensinava, Ele já recebeu Todo o conhecimento Que ele precisava receber. Por isso que a queda do inimigo É tão séria E é, entre aspas, Imperdoável. Porque ele não é como um ser humano Que aprende gradativamente. Por que Deus tem misericórdia da gente? Porque às vezes você vai aprendendo, Você não sabia que aquilo era tão errado, Você não tinha condição de agir diferente. Mas o inimigo não, Era um anjo, Lúcifer. Então quando ele foi criado, Ele já recebeu de uma vez só, No ato da criação, Todo o conhecimento iluminativo Que ele precisava ter. Então ele tem um conhecimento superior Que eu e você. E ele estuda as nossas feridas. Não é para a gente ter medo, tá? Mas é para a gente entender. E ele vem justamente Para nos dividir. Santa Teresa d'Ávila, Com toda a sua perspicácia espiritual, Ela disse que a obra de Deus É justamente, Quando a gente se torna uma pessoa de Deus, A gente vai se tornando íntegro, inteiro. Ou seja, Vai tudo, O que você pensa, O que você sente, O que você quer, Tudo vai sendo integrado E direcionado para Deus. Você vai se tornando simples, Uma coisa só. A palavra simples Vem do latim simplex, Que quer dizer Aquilo que tem uma dobra só, Aquilo que não é dividido, Que é fácil de abrir e de fechar. Então a obra de Deus, Se a gente quer crescer espiritualmente, A gente tem que integrar Tudo que a gente é. E para poder entregar tudo isso a Deus. Porque o diabo vem para dividir. Dividir os ambientes, Dividir as pessoas, E dividir a gente. Thomas Merton dizia Que não existe distância maior Entre aquela que há, Entre a distância que existe Entre a nossa mente, O pensamento e as emoções. Às vezes o pensamento está aqui, A emoção está aqui, A pessoa está dividida. E aí ela não tem espaço para ser inteira, Para deixar Deus integrá-la, E para se entregar a Deus com perfeição, Com profundidade. E você vê que o evangelho está revelando Que o inimigo também, Ele se alimenta de um combustível Muito singular, Que é a divisão. Todo o reino, disse Jesus, Dividido contra si mesmo, Vai ser destruído. O inimigo é o fomentador da divisão. E Jesus, o Espírito Santo, São os grandes promotores da unidade. E isso pode nos levar a uma reflexão muito intensa. Toda vez que eu gero divisão, Eu não estou a serviço de Deus. Eu estou a serviço de quem? Diabolos, quer dizer, Aquele que divide, o divisor. Toda vez que eu empresto a minha língua, Para ser instrumento de divisão, Independente do contexto. Não padre, é que eu estou vendo o erro. Não padre, é que está errado. Tudo bem, você agora tem o conhecimento do bem e do mal, Você sabe tudo. Você é um semideus. Deus é um semideus. Estou vendo tudo. A gente nunca está vendo tudo que a gente acha que está vendo. Porque a gente é limitado. Deus vê razões que você não vê. Deus vê contextos na vida dos outros que você não vê, Que eu não vejo. Então filho, Filha, a gente precisa entender que nós, Toda vez que a gente age dividindo, A gente está incorporando o caráter do mal personificado. Olha que forte isso. A gente está incorporando o caráter do inimigo. Que é o divisor. E muitas vezes a gente empresta a nossa língua para a divisão. Com a calúnia, com a fofoca, Com os comentários maldosos, Com a difamação, Com a ira, com a inveja. E a gente vai dividindo. Se tornando um instrumento eficaz na mão do inimigo para dividir. Um inocente útil muitas vezes. A pessoa nem sabe. Ela está direcionada por uma boa intenção. Mas guarde isso no coração. Todas as vezes que você e eu dividimos, Nós estamos fazendo o trabalho do inimigo. Isso é inevitável. A Bíblia afirma isso. Esse evangelho de hoje nos leva a essa conclusão. E todas as vezes que a gente promove comunhão, A gente está realizando a ação, O trabalho do Espírito Santo. Se deixando guiar pelo Espírito. E isso nas coisas mais simples da nossa vida. Por isso hoje, nesse dia, E não só hoje, Nos demais dias, Antes de falar, Antes de agir, É preciso que nós nos questionemos. Essa palavra vai estar a serviço de quem? Essa palavra que eu vou dizer, Vai estar a serviço de quem? Da comunhão ou da divisão? O inimigo trabalha para dividir. Dividir ambientes, Dividir comunidades, Dividir paróquias, Dividir famílias, Dividir amigos. E ele trabalha também para gerar essa divisão dentro de nós, Como eu dizia. Dividir o que a gente pensa, O que a gente sente, O que a gente quer. Aquela pessoa dividida, Que ela não sabe, Ela acorda querendo uma coisa, Dorme querendo outra coisa. Quantas pessoas estão tão divididas, Que ela não consegue dominar a mente. As vezes até, No coração, Ela tem vontade de seguir a Deus. Ela tem vontade de fazer o que é certo, Mas a mente dela não para. É aquela ansiedade, É aquela agitação, É aquele pensamento que domina, Ruim, né? E a pessoa, A hora que vê, Está arrastada para o mal, Ela está dividida. Quando a gente não consegue trabalhar, Para sanar essa divisão, É claro que existe uma divisão original, Que é consequência do pecado original, A gente sabe disso. Mas se a gente não vai trabalhando, Para sarar essa divisão, A gente vai ficando tão perdido, E Deus não tem mais espaço, Para trabalhar em nós. E a gente vai ficando infeliz. E como a gente sara essa divisão interior? Como eu e você, Podemos minimizar os efeitos, Dessa, Como dizia o Papa Ben 16, Essa dicotomia, Essa divisão dentro da gente. Deus nos deu os meios ordinários da graça, Que se chamam sacramentos. Que bênção, gente. A gente poder ter usufruído os sacramentos. Que maravilha. Os sacramentos são os meios ordinários, Através dos quais, Essa divisão dentro da gente vai sendo curada. Através dos quais, Deus vai nos integrando. Através dos quais, Deus vai fazendo essa obra de nos tornar inteiros. Sem essa divisão interior. Através dos quais, Deus vai fazendo da gente, Promotores de unidade. E olha, Eu digo para você que é cristão, Que é católico, Use, E entenda bem a palavra, E abuse dos sacramentos. Usufrua. Abusa no bom sentido da palavra, Você está me entendendo? Claro. Usufrua dos sacramentos. Gente, A gente precisa, Buscar a confissão, E fazer uma confissão bem feita. Não ter vergonha de confessar. Tem gente que tem vergonha de confessar. Tem gente que só confessa se for com o padre X. Gente, Essa pessoa não entendeu ainda o que é o sacramento. Não depende do padre. Independente de qual seja o padre, Quem te absolve é o Cristo. Porque o ser humano, Eu, O padre Lincoln, A gente não tem poder de eliminar o seu pecado. Mas Jesus, Agindo no padre, Tem. Então, Usufruir da confissão, Buscar a comunhão, Também se alimentar da palavra. É a palavra de Deus que vai sarando essa divisão. É a confissão, A comunhão, Os sacramentos que a gente recebe. Talvez você que nos acompanha, Que ainda não foi batizado, Ou que não batizou os seus filhos. É o principal sacramento, Através do qual a salvação acontece. Busque o batismo, Para você, Para o seu filho. É o sacramento, São os sacramentos, Melhor dizendo, Que vão nos integrando, Que vão curando essa divisão dentro da gente. Mas a gente precisa vigiar. Não podemos nos achar muito bons, Muito preparados, Muito santos. Não. É preciso sempre estar com as guardas levantadas, Para que nós não sejamos promotores de divisão, E não nos permitamos dividir, Por esse senhor das moscas, Que se alimenta das nossas feridas, Dos nossos pecados não confessados, Da sujeira que a gente varre para debaixo do tapete. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Eu te peço, Espírito de Deus, Vem sobre nós, Nessa manhã. Vem nos dar clareza. Ilumina-nos, Espírito Santo. Mostra-nos quais são os pecados, Que a gente precisa confessar, Que a gente não confessou ainda. Revela-nos, Espírito de Deus, Em quais situações concretas, Nós estamos sendo instrumentos do inimigo, Para dividir. Sim, Espírito Santo, Ilumina a nossa consciência. Claro, Liberta-nos do medo do mal, Que nós não hipervalorizemos a ação do mal, Mas que nós também não sejamos inocentes úteis. Muitas vezes não é nem numa possessão, Numa infestação, Mas é num consentimento, A tentação, A fofoca, A calúnia, Que a gente se torna instrumento inocente, Útil na mão do mal. Vem, Espírito Santo, Liberta-nos da cegueira espiritual, Da surdez espiritual. Vem, Espírito Santo, Muitas vezes a tibieza nos entorpeceu. A gente não percebe mais o que é certo, O que é errado. Estamos com a consciência laxa. Vem, Espírito Santo, Molda a nossa consciência, Forja o nosso caráter. Vem, Espírito Santo, Nos batiza agora, nos encha. Vem, Espírito Santo, Nos liberta dessa divisão interior, Causada pelo pecado. Integra, Espírito Santo. Torna uma coisa só. As nossas emoções, Os nossos pensamentos, A nossa vontade. Quanta gente com vontade fraca, Que não domina a vontade, Que não tem temperança, Essa virtude cardeal, Mas que é arrastado por desejos, Arrastada por desejos desordenados, Por instintos desequilibrados, No comer, no falar, No instinto sexual. Quanta gente dominada por uma vontade Desequilibrada na sexualidade, Escravo do adultério, Da impureza, Da depravação, Escravo da gula, Dos pecados capitais, Que nos dividem. Vem, Espírito Santo, Nos torna íntegros, Inteiros, Unifica-nos, Para que nós sejamos capazes, De nos ofertar a Cristo. Vem, Espírito Santo, Nos encha nessa manhã, Nos batiza, E nos dá o entendimento profundo, De tudo que ouvimos aqui. Sara-nos dessa divisão profunda, Espírito Santo, Que os nossos pecados causaram, Faz-nos inteiros e simples, Faz-nos pessoas, Homens, mulheres de Deus, Toca agora aqueles que tem medo de confessar, E os liberta, Espírito Santo. Aqueles que tem medo dos sacerdotes, De buscar uma direção, Vem, Espírito de Deus, Liberta-nos da divisão causada pelo pecado. O inimigo se alimenta das nossas feridas e pecados, Não confessados, Cura-nos, Espírito Santo. Já nessa manhã, eu te peço, Cura a nossa história, Cura as feridas da nossa alma, Existem, às vezes, Conteúdos de negatividade, Alojados no nosso inconsciente, Sobre os quais nós não temos domínio, Mas, dos quais o mal se aproveita, Haja agora no nosso inconsciente, Espírito Santo. Curando as lembranças dolorosas, As feridas, Os traumas, Os votos íntimos, Redesperta-nos, Espírito Santo, Para Deus, Para a santidade. Muitas vezes não conseguimos crescer na santidade, Porque estamos divididos, Com uma vontade fraca. Vem, Espírito Santo, Fortalece a nossa vontade. Vem, nos faz enxergar a verdade de Deus. Vem, Espírito, Nos capacita para amar de verdade. Só quem é íntegro pode amar. Nós não queremos mais ser divididos, Pelo egoísmo, Pelo ódio. Faz-nos inteiros para amar a Deus, E para amar os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.